Olá amigos, bom dia! Aqui é a Antônia do Dica da Guia, eu estou aqui no Rio de Janeiro com mais um trabalho que eu estou realizando com um casal de Salvador. Eu quero mostrar um dia lindo no mês de maio, nós estamos no outono e ao fundo tem a praia de Copacabana, mais abaixo tem a Praia Vermelha, já no bairro da Urca, a Praça General Tibúcio e a entrada do teleférico. Nossa, isso é pouco, né? Não, ainda tem mais, isso não é muita coisa não. Abaixo nós temos os barcos pequenos, pequenas embarcações da marina do Iate Clube do Rio de Janeiro e a praia também de Botafogo, o bairro de Botafogo. Um pouquinho para cima vocês podem ver o Cristo Redentor, o Morro do Corcovado. Bem, o nosso passeio na parte que nós percorremos o centro, saímos do Cristo e percorremos até aqui o bairro da Urca. Passamos pelo centro do Rio, os bairros de Botafogo, também antes passamos pelo Glória e também aqui no bairro do Flamengo. Bem, aqui nós temos a Baía de Guanabara. Passar aqui pelos turistas para não atrapalhar as fotos de ninguém. A Baía de Guanabara. À esquerda tem uma pequena praia, é a Praia da Urca, onde está o Cassino da Urca. E também essas construções é o bairro da Urca. Bem mais abaixo temos a Escola de Educação Física do Exército. E se olharmos para frente, vemos um pequeno aeroporto. Dizem que esse aeroporto, quando o avião chega, é uma visão linda, incrível, uma das mais bonitas do mundo. Aeroporto Nacional Santos Dumont. E ao fundo a ponte Rio-Niterói. Essa ponte tem 13 quilômetros de tensão, sai do centro do Rio de Janeiro, cruzando em direção à cidade de Niterói. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.